Eu sou a Dai Oliveira, você tá no Cantinho dos Arteiros e hoje nós vamos desenhar o Bill de Dragon Ball. Vamos começar aqui fazendo o esboço do desenho. Eu vou pegar aqui um lápis e de forma bem leve, vou começar aqui rabiscando um círculo no papel. Desse jeitinho, bem rabiscado e bem levinho. Tem que ser levinho o suficiente pra você poder apagar com a borracha e não ficar nenhuma marca no papel, beleza? Agora que eu já tô aqui com esse tamanho de círculo, vou aqui mais ou menos pegar o tamanho desse círculo e colocar aqui pra cima. E agora eu vou riscar aqui mais ou menos a metade desse círculo e colocar aqui pra cima também. Isso aqui vai ser só uma referência simples pra altura da orelha do Bills, beleza? Olha só, vou pegar essa altura aqui e vou descendo essa linha inclinando pra esquerda. E aí eu vou deixando essa linha bem curvadinha, bem curvada mesmo, até chegar nesse círculo aqui embaixo. Prontinho, a gente precisava só ter essa média de proporção. Agora eu vou descer essa linha curvando pra dentro, bem levinho. E na hora que chegar nessa altura aqui, eu vou trazer um pouquinho pra direita essa curvatura. E agora eu trago totalmente aqui pra esquerda, olha só, desse jeitinho. Aqui desse lado eu vou fazer essa curvinha aqui. Agora daqui, olha só, eu vou traçar um traço vindo pra baixo e curvo aqui na ponta desse meu círculo de referência. Eu vou agora dar um espacinho, fazer esse tracinho vindo pra cima e agora eu vou fazer a segunda orelha do Bills. Só que ela não vai ter a mesma altura dessa primeira, por conta da perspectiva. Então eu vou descer um pouquinho essa altura, beleza? Mais ou menos por aqui. Desço curvando até chegar na linha de baixo. Eu vou deixar um pouquinho mais curvado pra esquerda. Olha só, diminuo um pouco a altura, vou aqui definindo a proporção do meu desenho. Agora eu desço, curvo pra dentro e faço uma curvinha pra fora. Vamos lá então, vamos começar aqui no rosto dele. Eu vou deixar esses traços mais levinhos. Essa partinha eu vou deixar um pouco mais pretuberante, mais pra fora aqui, ó. E aí pra isso eu tô reposicionando a testa dele. O motivo da gente não apertar o lápis no papel, poder fazer isso pra ir acertando o desenho durante o processo. Essa é a ideia. Agora eu vou fazer como se fosse um semicírculo, só que um pouquinho mais achatado. Seguindo essa direção, olha só. Mais ou menos por aqui eu vou fazer esse risco. Agora eu vou seguir essa direção curvando um pouco pra cima e fazer o outro risco. Esse aqui é aquele risquinho de volume pros olhos. Agora eu desço aqui, vou traçar a parte de cima do olho dele. Vou deixar aqui bem clarinho. Agora eu vou descer esse semicírculo e encaixo essa parte de fora do olho dele que faz o volume do rosto. Desse jeitinho. Aqui ele vai ter uma parte do olho mais preta. Vou deixar só de levinho aqui na cor do lápis pra gente enxergar melhor. E a bolinha de dentro do olho dele. Agora o outro olho dele vai ser maior, assim como a orelha, por conta da perspectiva, da inclinação dos olhos do Bios. Então subo esse traço e agora estico esse meio círculo lá pra cima. Vou já deixar definido aqui novamente a parte mais preta debaixo do olho dele. E vou fazer a bolinha aqui. Ótimo! Agora embaixo desse olho, tracinho de volume. Embaixo desse outro, um pequenininho também. Agora vamos pro nariz dele. Vou puxar esse arquinho aqui pra baixo. Agora vou fazer um formato que parece a parte de cima de um coração. Essas curvinhas aqui. E não vou colocar detalhe aqui por enquanto. Vamos resolver a proporção. Agora vou puxar esse traço aqui pra baixo. E vou definir a altura da boca dele. Já puxo um leve sorrisinho aqui pra cima. Agora vou deixar esses dois detalhezinhos das narinas dele. Aqui do lado, um traço arcadinho pra fazer as junções das partes. Vamos aqui embaixo, então, fazer a partinha do queixo dele. Olha só! Um pouco mais reto, curvado. Venho até aqui em cima. Agora, pra fazer a mandíbula, eu faço esse traço mais reto, inclinado pra cima. E faço a mesma coisa, inclinando mais pra direita ainda. E agora a gente vai fazer todo o acerto, juntando aqui com a orelha. Olha só! Venho até aqui mais ou menos. Aqui já vou traçar um traço de volume. Volume negativo, no caso. Mostra que ele é magrinho. Venho aqui pra cima, puxo a base da orelha. Subo aqui, olha só! E agora a gente faz essa junção. Aqui vou refazer as curvas, deixando a proporção mais interessante. Vou aqui acertando a outra orelha também, agora que a gente já tá com o desenho mais definido. Vou modelando ela. Vou agora deixar aqui o detalhe da orelha. Olha só! Vou subir como se fosse um Vzinho. Faço a curva pra direita. Subo, quebro a linha. Venho aqui subindo, inclinando pra esquerda. Quebro a linha novamente. E aí eu finalizo. Vamos pra esse lado. Aqui eu vou começar de cima. Vou descendo do fino pro mais grosso. Olha só! Fino, grosso. Agora eu vou fazer uma curva bem acentuada. Desço. Pequenos detalhezinhos meio tremidos. Vou curvar a ponta dessa orelha um pouquinho mais pra esquerda pra ficar mais legal. Aqui nessa orelha dele, ele tem um piercing, um piercing de ouro. Então eu vou fazer aqui algo bem simples. Um retângulo meio arredondadinho nas pontas. Vou desenhar um pedacinho aqui do busto dele. Venho aqui, ó. Vem nessa pontinha. Desço um traço. Aqui eu desço outro. Vamos encontrar essas linhas, dando uma leve curvada. Assim como ele tem o piercing aqui, ele tem um colar no pescoço dele também de ouro. Mesmo formato do piercing, só que encaixando aqui embaixo da cabeça dele. Outro tracinho. Um menorzinho aqui. Nessa parte vai aparecer um pedacinho do peito dele. Aqui, ó. Vou curvando pra esquerda. Vou fazer uma partinha aqui de detalhe pra mostrar que é o peitoral. Essas linhazinhas. E ele tá tipo como se fosse com uma roupa diferente. Olha só. Pra fazer ela, eu vou fazer essa curva aqui, ó. Esse arco. Tracinho. Descendo. E agora a gente vai do fino pro grosso no arco. Olha só. Mais fino. Vou deixando mais grosso aqui embaixo. Aqui desse lado. Já vou acertando. Olha só. Beleza. Aqui pra finalizar a parte que vai aparecer dele. Um pedacinho do braço. Levemente musculoso. Vamos aqui pra esse lado. Um pedaço do braço dele que vai aparecer mais do que o outro. Olha só. Vou curvando. Bem simplesinha essa modelagem do braço. Só prestar bastante atenção nos movimentos aqui. Que eu tô fazendo. E ele também vai tá com uma outra joia de ouro nesse braço. Tipo um bracelete. E aqui eu tô fazendo esses tracinhos curvados dos dois lados. Que é como se fossem as costelas dele. Mas eu vou acertar daqui a pouco a direção certinho e tudo mais na nossa revisão. Aqui vai ter tipo um contorno. Em cima e embaixo. Vai ter esse formatinho no meio. E aí vão ter só tracinhos. Que vão ser azuis. Mais ou menos assim. Aqui juntando a parte da roupa. Com o corpinho dele. E agora o que que eu vou fazer? Eu vou apagando os tracinhos a mais. E vou deixando o meu desenho mais limpo. Vou vendo se tem algum detalhe no desenho que eu queira mudar. Alguma proporção. Algo do tipo. Antes da gente continuar. Então eu vou dar uma acelerada nessa parte do vídeo. E bora revisar o desenho. Prontinho. Agora que o meu desenho está revisado. Eu vou pegar aqui minhas canetinhas pretas. E vou fazer o contorno do Bios. Lembre-se. Não precisa ter pressa para fazer o contorno. Faz com calma. E o principal. Não precisa ficar perfeito. Não se estressa. Eu quero que você se divirta. Combinado? Eu vou deixar o vídeo um pouquinho mais rápido agora. Então bora contornar. E aí Prontinho! Agora que o meu desenho tá contornado, depois que esperar um pouquinho, vai apagando todas essas partes aqui de lápis que ficaram embaixo, com delicadeza pra não amassar o papel e tem que esperar secar pra não manchar tudo, beleza? E é o momento de pegar os lápis de cores, giz de cera, canetinha, enfim, o material que você tiver pra usar aí na sua casa e bora colorir o Bios! Eu separei essas cores aqui, roxinhas, pra fazer a pele dele, esses amarelinhos pra fazer as joias e esse azul também pro detalhe na roupa, então bora colorir! Tchau! Bora desenhar.com.br pra aprender a desenhar comigo! E esse aqui foi o resultado do Bios de Dragon Ball, se você curtiu, não esquece de comentar qual personagem você quer me ver desenhando aqui no Cantinho dos Arteiros, sim, comenta aqui no vídeo qual personagem você quer ver eu desenhando aqui no Cantinho dos Arteiros, não esquece de deixar o seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos, um grande beijo pra você, até mais e bons desenhos! Desenhos!